O DT Maria Freitas, bela o rato a informação, né? O engira a abertura imunização COVID-19, doze da Huluk, da segunda fase e a Centro Saúde Comoros semana, né? O DT explica a situação de transmissão comunitária, né? Acontece ou na idade, o Ministério de Sidi Katak, a quantidade de vacina AstraZeneca, né? Governo Austrália apoia, né? Tem que vacina o Huluk, fericatuas, né? O Huluk, fericatuas, né? O Huluk e o Huluk protege o Huluk. E o Huluk é o Huluk sendo o Huluk e o Huluk, que a gente pode receber 60 anos para o leto. Mas nós, nós sabemos que moramos ou moramos crônica. Moramos ou moramos crônica, né? O Huluk é o Huluk, que é o Huluk, que é o Huluk e o Huluk. Então, nós estamos com a preenção do diagnóstico. Nós estamos com a preenção do diagnóstico. A tuberculose, a bronquia, a crônica, a nesofre da neurona, a doença, a doença e a doença. A doença e doença são mais de 5 mil anos. Então, a doença está a salvar o mundo. A doença está a risco de que você seja com a doença. Embaixador de Austrália de Timor-Leste, Peter Roberts, agradece ao governo Timor-Leste. também pelo simuona doze da huluk vacina AstraZeneca. E a cerimônia lançamento vacina Badarua Knyangne participa o representante OMS, diretor centro integrado gestão crise, administrador, chefe suco, diretor, no diretor da CIRA, o ministério de saúde, profissional de saúde, inclui Emaneben Macabassimo vacina AstraZeneca. Efezenha Babo, Lamberto da Silva, GEMEN.